A professora Helena Real, muito obrigada por ter se juntado a nós nestes podcasts da Universidade Europeia para nos falar numa temática que bem sabemos que lhe é muito cara, que é a sustentabilidade alimentar. De facto, a professora Helena Real tem trabalhado e investigado muito ao longo dos últimos anos em sustentabilidade alimentar, é nutricionista, doutorada nesta grande área com a tese de doutoramento na área da dieta mediterrânea e com várias investigações e vários artigos publicados nesta área. Também gostava de referenciar que é nutricionista especialista em nutrição comunitária e saúde pública, portanto um foco sempre muito grande na saúde pública através da alimentação. E portanto daí termos endereçado este convite para nos falar um pouco de sustentabilidade alimentar e gostava muito de lhe perguntar porquê, porquê, pensarmos em sustentabilidade alimentar nos dias de hoje. Muito bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto de cá estar e poder realmente falar desta área que me diz muito. Porque a falar de sustentabilidade alimentar, de facto, eu diria quase que é importante pensarmos isto num contexto quase de sobrevivência. Isto porquê? Porque estamos a falar, se pensarmos no contexto genérico e mais global da sustentabilidade em si, estamos num contexto em que se vive e se sente as alterações climáticas, em que realmente temos um planeta que está a ter uma pouca poupança dos seus recursos naturais e estamos numa fase em que a população está em grande crescimento. E portanto, neste sentido, temos que olhar para tudo isto e ver se temos condições de termos um planeta que se mantenha com as mesmas, pelo menos com as mesmas condições que temos agora para as gerações futuras. Quando olhamos para isto tudo, vemos que a alimentação tem aqui um impacto considerável, ou seja, mais ou menos 30% das emissões de gases com efeito de estufa, por exemplo, provém daquilo que é a alimentação diretamente, portanto, aquilo que circula à volta da alimentação. E portanto, pensarmos em sustentabilidade alimentar é isto mesmo, é olharmos e vermos de que forma é que conseguimos realmente mitigar estas alterações, fazer com que o planeta seja mais sustentável do seu ponto de vista ambiental, do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista económico, mas que nos permita realmente garantir que as próximas gerações terão pelo menos aquilo que nós temos agora. Exatamente. Mas diga-me uma coisa, é fácil, é fácil, nos dias de hoje, para um consumidor, fazer escolhas alimentares que sejam mais sustentáveis? É fácil ter noção dos grandes chavões, ou seja, como é que eu posso ser mais sustentável? Tenho que comer mais alimentos de origem vegetal, tenho que olhar para os produtos hortícolas, para a fruta, para as leguminosas, para os frutos oleaginosos e tenho que ter uma maior fatia de alimentos desses grandes grupos e ter aqui uma pequena fatia dos alimentos de origem animal. Não é eliminar, até porque nós estamos aqui a falar sempre de um tema que muitas vezes é propenso a muitos radicalismos e é importante isto, olharmos para a questão do ecossistema que também temos que manter, mas de facto temos que equilibrar aquilo que são as porções que comemos e as grandes proporções dos grupos alimentares. A verdade é que se nós fizermos isto, pelo menos esta grande escolha de proporções, estamos, de uma forma genérica, a ser mais sustentável. Agora, quando chegamos ao ponto de venda, conseguimos de facto fazer uma escolha mais apurada se a ponto de vista da sustentabilidade, é difícil. Eu posso escolher realmente mais alimentos de origem vegetal, menos de origem animal, mas depois tenho que perceber coisas importantes como, como é que esses produtos foram produzidos? Foram produzidos de forma sustentável ou menos sustentável? E aí eu tenho ainda poucas ferramentas que me permitem fazer essa escolha de forma consciente. Não há informação suficiente em que o consumidor consiga perceber quais são essas escolhas rapidamente, ou pelo menos, menos rapidamente, mas conseguir perceber. Exatamente, ou seja, eu depois tenho que jogar aqui com outras coisas, nomeadamente a origem do produto, eventualmente, os mais próximos têm aqui uma pegada inferior, mas nós sabemos, por exemplo, que aquilo que é o impacto da produção é muito mais considerável do que o transporte. Até porque eu posso realmente estar a falar de um transporte que é longo, mas a produção na base desse alimento foi de facto mais sustentável, comparativamente a um que foi mais produzido na minha proximidade, mas eventualmente de forma muito mais insustentável. Eu tenho poucas ferramentas que me ajudam a fazer essa escolha mais consciente. E depois, por outro lado, tenho que pensar naquilo que é a embalagem. Eu posso pensar numa matéria-prima produzida de forma muito sustentável, mas que depois venha envolvida de uma grande quantidade de plástico, por exemplo, ou de vários materiais, plástico, papel, materiais que nem sequer são recicláveis, por exemplo. E, portanto, obriga-me a quê? A chegar ao ponto de venda com o tempo e ter que fazer escolhas conscientes e olhar para muitos aspectos. E nem sempre tenho essa possibilidade. A fundo é quase a sustentabilidade farm-to-fork. É, é. Portanto, toda a cadeia, desde a produção, a distribuição e questões como a embalagem, têm que ser levadas em linha de conta para depois a sustentabilidade alimentar, sem colocar de parte a atitude do consumidor e essa lógica mais vegetal, menos animal, sem o fundamentalismo de excluir produtos alimentares de origem animal. Mas o consumidor está verdadeiramente sensibilizado para esta temática da sustentabilidade alimentar, porque, efetivamente, nós temos aqui duas questões que são importantes. a sensibilização para a temática e depois a compreensão da temática para poder agir de forma mais sustentável no momento da escolha alimentar e no momento do consumo alimentar. A verdade é que nós, hoje em dia, temos muitos consumidores diferentes, muitos tipos de consumidores. Há uns anos atrás era muito fácil segmentar os consumidores e perceber exatamente o que é que cada consumidor pensava e o que é que pretendia. Hoje em dia é muito mais difícil. Nós, muitas vezes, olhamos para aquilo que são as gerações. As gerações e a sensibilidade ou a abertura para determinados temas por parte de algumas gerações. Fala-se muito na geração Z, os mais jovens, que realmente é chamada a geração da sustentabilidade. São aqueles que estão mais voltados para estas matérias, mais sensíveis, valorizam, procuram mais informação sobre isso. E outra coisa importante, exigem que as próprias marcas sejam sustentáveis. Ou seja, os estudos de mercado atuais mostram que realmente o consumidor quer ser mais sustentável, mas põe o ónus do lado da marca. A marca já tem que ser sustentável. Se não tiver preocupações em ser sustentável, eu não quero aquela marca. É interessantíssimo. O que faz com que, muitas vezes, esse consumidor tenha esta vontade, esta sensibilidade, mas também não tenha literacia suficiente para perceber até que ponto aquilo que lhe está a ser comunicado é suficiente ou não para fazer uma escolha mais sustentável. E, portanto, os mais jovens têm realmente esta vontade de serem mais sustentáveis, de consumirem de forma mais verde, ou seja, de mais produtos de origem vegetal, mas depois não valorizam determinadas coisas, nomeadamente a perspectiva, mais uma vez, da embalagem, por exemplo. Ou seja, também aliam esta vontade da sustentabilidade à conveniência, e, portanto, são capazes de querer comprar alimentos de origem vegetal, mas hiper embalados, em monodoses, por exemplo, porque é mais versátil, é mais fácil. E, portanto, aí a sustentabilidade já se perde pelo caminho. E depois temos uma outra franja da população, digamos assim, que pode ter estas preocupações, mas muitas vezes não tem tanta sensibilidade ou tanto conhecimento para fazer escolhas mais sustentáveis. E estou a falar realmente dos mais velhos e que muitas vezes valorizam muito a perspectiva, por exemplo, do preço do alimento em si versus aquilo que outros alimentos que podem realmente ter um preço mais elevado. E, portanto, temos aqui vários tipos de consumidores e que realmente devem ser trabalhados especificamente tendo em conta aquilo que também são as suas sensibilidades para estas matérias, sem dúvida, não é? E pode-nos dar algumas pistas de como é que podemos trabalhar esse mesmo consumidor para que, de facto, tenha instrumentos para poder ter escolhas mais sustentáveis e, já agora também, qual é o papel que o nutricionista pode ter nesta questão, porque, de facto, são matérias que são muito caras, muito importantes para os nutricionistas e, portanto, de que forma é que nós, nutricionistas, podemos auxiliar para que, de facto, todos nós possamos ter consumos alimentares que sejam mais sustentáveis. Então, vou começar pela segunda e depois já vou à primeira pergunta. Para começar, é importante que, realmente, o nutricionista reconheça que esta matéria é uma matéria totalmente transversal a qualquer área de atuação do nutricionista. Partiria por aí, porque, de facto, quando pensamos em trabalhar a população sobre estas matérias, rapidamente, se calhar, pensamos na área da nutrição comunitária, ou seja, como é que vamos trabalhar os grandes grupos e que ferramentas vamos usar para passar esta mensagem. Contudo, não podemos, por exemplo, negligenciar aquilo que é a importância de um nutricionista clínico que exerce nutrição clínica pode ter na passagem individual de informação sobre sustentabilidade alimentar. Ou seja, os planos alimentares que prepara devem ser pensados também, sob o ponto de vista da sustentabilidade alimentar. Até porque sabemos que o grande tema da sustentabilidade alimentar abarca uma alimentação que, por si só, já é saudável, porque, realmente, temos que garantir aqui também a saúde, a população em si, e, portanto, os próprios planos devem pensar neste aspecto. Quando eu prescrevo um plano, penso na sazonalidade, penso nos produtos que são produzidos na minha proximidade, falo no contexto da produção sustentável, induzo a este tipo de procura de informação, dou estas pistas ou, simplesmente, estou a pensar na perspectiva do nutriente, do resultado final do consumo alimentar. E, portanto, esta passagem de informação sobre a história do alimento é fundamental e é transversal, não só esta área, como todas. O espaço da consulta de nutrição também poderá ser um espaço para esse efeito? Sem dúvida, sem dúvida. Conversado também nesse sentido. E chamar também aqui a atenção a um aspecto que eu diria que é, provavelmente, um dos mais problemáticos no contexto da sustentabilidade alimentar, que é o desperdício alimentar. Aliás, curiosamente, eu no início falava deste peso dos 30% que a alimentação tem em contexto de emissões de gases de efeito de estufa, pois esta questão do desperdício alimentar tem também aqui um impacto enorme em termos de emissão de gases de efeito de estufa, nomeadamente metano, quando se fala naquilo que é a gestão do desperdício alimentar. Já para não falar em todas as emissões que ocorreram, desde a produção, à transformação, ao transporte, daquele alimento que, no fim, foi desperdiçado. E, portanto, há dados que estimam que nós conseguiríamos, cada pessoa conseguiria reduzir 6 a 8% destas emissões individuais de gases de efeito de estufa, nomeadamente metano, se desperdiçasse muito pouco ou não desperdiçasse alimentos. E, portanto, isto é um tema, diria eu, central nesta perspectiva da nutrição clínica, como também da nutrição comunitária, e abordar muito este aspecto, e da alimentação coletiva, da nutrição no desporto, que é outra área que também é fundamental falar desta vertente, até porque depois estamos a falar, no contexto de desportos, estivermos a falar em desportos de alta competição, por exemplo, estamos a falar em atletas que, por si só, também podem eles próprios serem embaixadores destas matérias, portanto, é importante trabalhar nestas vertentes. Ou seja, o nutricionista, seja em qual for a área de atuação e setor de atividade, tem sempre um papel essencial na passagem de informação, seja qual for o seu público-alvo, para, no fundo, acabar por disseminar esta lógica da sustentabilidade alimentar. Sem dúvida. Portanto, tem que começar por ter, precisamente, esta sensibilidade individual, ter a noção de que pode e deve ser um agente da sustentabilidade alimentar. E, portanto, não é difícil, a verdade é essa, não é difícil incluir este tema em qualquer área de atuação. E, portanto, vamos agora à primeira pergunta que fez, às ferramentas, não é? Como é que olhamos para isto? Eu diria, até porque eu própria faço muito isto, pensar aqui em duas grandes ferramentas, digamos assim, que permitem passar esta informação de forma muito coerente. Por um lado, olhar para aquilo que é a literacia alimentar. Quando passamos literacia alimentar, e se olharmos para os vários eixos da literacia alimentar, podemos enquadrar muito facilmente a sustentabilidade alimentar. Sustentabilidade, ou, neste caso, literacia alimentar, começa por se trabalhar aquilo que é a gestão e o planeamento alimentar, onde facilmente se coloca aqui o contexto da sustentabilidade alimentar. Depois, a própria seleção dos alimentos, como é que eu chego ao ponto de venda e consigo fazer as tais escolhas mais sustentáveis. Depois, o contexto da preparação, como é que eu chego a casa e preparo os meus alimentos. E aqui entra muito a perspectiva de uso integral dos alimentos, da redução do desperdício alimentar, uma versatilidade maior naquilo que é a própria preparação e confecção dos alimentos. E depois, o consumo, como é que eu consigo ter um consumo mais sustentável. E, portanto, se eu andar à volta destes quatro eixos da literacia alimentar, consigo perfeitamente enquadrar o contexto da sustentabilidade alimentar, desde o momento em que eu penso a minha alimentação, até ao momento em que eu, efetivamente, consumo o alimento. E depois, conjugar isto com o grande tema da dieta mediterrânea, como é evidente, não é? Porque o tema caro. O meu tema caro, exatamente. E, portanto, podemos olhar para este conceito quase como uma ferramenta também, porque é uma coisa que, de facto, existe há milhares de anos, numa zona específica do planeta, mas que, de facto, nos mostra que é um modelo sustentável. Aliás, a própria evidência científica assim o demonstra, como é que, numa simplicidade tal, que é o que caracteriza principalmente este conceito, conseguimos realmente ser mais sustentáveis. E aqui, mais uma vez, para facilitar os conceitos, olhamos para os pilares. Como é que olhamos para a alimentação mediterrâneca, e vemos claramente que se consome mais vegetal, menos animal, consome-se os dois, mas realmente nestas proporções que se estima serem as mais sustentáveis. E depois, como é que se consome estes alimentos? De uma forma frugal, olhando para a sazonalidade, para a proximidade, para uma culinária mediterrânea, poupadora também dos nutrientes, saudável, e lá está. E depois, tudo isto proveniente de uma produção mais sustentável, e, portanto, olhar para esta vertente da produção poupadora de recursos naturais, que é o que nós queremos, a água, por exemplo. Hoje em dia, é fundamental pensarmos os alimentos, e pensarmos, para produzir este alimento, eu gastei muita ou pouca água? O uso da água foi eficiente, ou não foi? E depois, pensar num contexto da convivialidade, onde se transmite também conhecimentos, e onde eu posso transmitir conhecimentos sobre sustentabilidade alimentar à minha família, aos meus amigos, enfim, aos meus pares, no contexto, à volta da mesa, tudo é possível, e é possível passar a estas matérias. E depois lá está, o próprio estilo de vida, o quarto grande eixo da dieta mediterrânea, que mostra precisamente que isto é uma forma de estar, é uma forma de viver, e a sustentabilidade alimentar deve ser entendida como tal, é uma forma de estar, de ver a vida de uma forma diferente, simples, não complicares, apesar disto ser um conceito complicado, complexo, não é difícil ser mais sustentável, e portanto, é esta visão também global, que nos permite olhar para a dieta mediterrânea, e pensar que pode ser uma ferramenta interessante, passar esta mensagem. Bem, acho que foi uma belíssima forma, de nós terminarmos este nosso podcast, fazendo de facto aqui a alusão à dieta mediterrânea, como um padrão alimentar, claramente saudável, mas também sustentável. Agradecemos, professora doutora Helena Real, por nos ter acompanhado neste podcast da Universidade Europeia. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti